Fez a bar e está difícil de controlar os impulsos e compulsões? Esse vídeo nós fizemos para te ajudar a acalmar o seu coração, sua mente e a sua boca. Mas antes de te dar essas orientações, queremos que se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para ser notificada dos novos vídeos que são feitos, ó, com muita alegria e amor para te ajudar. Sabe aquele impulso que não consegue controlar e que a noite fica pior? Passa o dia inteiro se controlando, mas quando o sol vai embora, destrambela a beliscar até a hora de dormir? A busca é por algo com sabor marcante e que te traz uma plena sensação de prazer e conforto, que só cessa em função da culpa, vergonha e raiva de ter perdido o controle mais uma vez. Nós sabemos bem como é tudo isso e queremos garantir que as melhores ideias e soluções cheguem até você. Então siga a gente lá no nosso Instagram, ative as notificações para receber todo o conteúdo que fazemos com as melhores soluções para os seus desafios com a bairro. Comer emocional, vício alimentar, compulsão alimentar, comer noturno, um transtorno alimentar, um comer transtornado, um hábito raigado. Você sabe o que é um vício? É um padrão de comportamento descontrolado e persistente ao consumir qualquer substância que te causa prazer. Será então que comida vicia? O vício é definido como uma doença crônica com padrões de comportamento desadaptados. E a progressão é caracterizada por atenção focalizada no objeto, ou seja, pensar só naquilo. O aumento do consumo ou da frequência desse tipo de atividade, da tolerância, da negação ou gestos para encobrir tal atividade. Será que isso não é exatamente o que acontece com a compulsão alimentar e o hábito de beliscar? Um vício que traz consequências médicas, psicológicas e sociais relacionadas diretamente à continuidade de um comportamento? Será que a obesidade, hipertensão, diabetes, deslipidemias, o evitar de comer na frente das pessoas, comer escondido, sentir culpa, vergonha e evitar o convívio social, não seriam então algumas consequências desse vício alimentar? E o que será que acontece quando um viciado por comida faz uma cirurgia que restringe apenas parcialmente o consumo da substância que lhe promove a sensação do prazer? Após a cirurgia, tudo pode se converter em hábito de beliscar e migra para o consumo do álcool, de roupas, até mesmo para o ato sexual e para a atividade física. As consequências surgem, vem o reganho, o alcoolismo, o divórcio, as lesões físicas e as dívidas infindáveis. Acontece de ter a plena sensação de descontrole, que traz frustração, vergonha e culpa, por si só alimenta o ciclo de impulso para que tudo se mantenha exatamente como está. Mas isso não precisa ser assim. No famoso livro Poder do Hábito, o autor bate constantemente na tecla de que o hábito é criado por um ciclo onde acontece o gatilho e você responde automaticamente com uma atitude rotineira em busca de uma recompensa. É simples insinuar que padrões enraizados possam ser revertidos sem um esforço real, pois a mudança legítima exige bastante esforço, autocompreensão dos desejos que impedem os novos hábitos e comportamentos de se instalarem. Mudar qualquer hábito exige determinação e persistência que é possível pela percepção do seu padrão atual e é por isso que o automonitoramento se faz tão eficaz. Lembre-se sempre que você é a única e inigualável e que sempre poderá ser a sua melhor versão. Um acompanhamento sistematizado com uma equipe composta de nutre, psicólogo e psiquiatra se faz muito necessário para te ajudar a sair desse ciclo vicioso. E aqui na Nutri Body Care nós temos um programa chamado Body de Sucesso. Você pode conhecer mais sobre ele no nosso site que tem aqui o link na descrição desse vídeo. Se você está verdadeiramente comprometido com a sua transformação, curta lá também a nossa fanpage no Facebook, entre para a nossa comunidade que estamos criando um espacinho todinho, só seu, seu e das suas amigas bares. Quando tivermos 500 membros, você vai ter as lives exclusivas. Anote na palma da sua mão, porque aqui você merece ser acolhida com muita alegria. Aqui você é poderosa! Música 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 Música